E aí, pessoal, vamos começar então mais uma aula do Pré-Enem. Estão preparados, prontíssimos, o cérebro aí tranquilinho para estudar a aula de hoje? Aula de Biologia, programa Pré-Enem, preparação para o Enem. Eu me chamo Elenise Pereira, sou professora, sou negra, de cabelos crespos, médios, castanhos escuros, estou vestindo a camiseta do programa de cor magenta, calça preta e bota. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco com quadro e as professoras e intérpretes Libras, Lucimeia e Suzana. Então, partiu passar, bora comigo. Então, até já passou, o slide está querendo estudar, está pronto, está acelerado. Biologia, aula de hoje de número 24. O que é evolução? Hoje é a nossa primeira aula sobre evolução, sobre esse tema. Nós vamos ter uma série de aulas nesse tema de evolução, hoje é a primeira. Então, hoje nós vamos saber o que significa evolução até a nível histórico, certo? Então, aqui também está minha rede social, se vocês tiverem dúvida ou quiserem me contactar para alguma coisa, dúvida, sugestão, alguém que às vezes querem uma dica de fonte para estudar, então podem me procurar. Vamos começar, então. Bom, na sociedade, em geral, para os pensadores europeus, lá no século XVII, no despertar do iluminismo e da Revolução Francesa, lá em 1789 a 1799, mais ou menos, as sociedades humanas haviam evoluído, entre aspas. Então, para os pensadores, eles estavam observando e estavam tendo essa ideia que havia certo tipo de evolução evolução aí nas sociedades humanas. Lá então, no século XIX, até então, no século XIX, a palavra evolução, ela era identificada, era sinônimo de melhoria. Mas será mesmo que evolução é a mesma coisa que melhoria, pessoal? O que vocês acham? Bom, gente, evolução, infelizmente, quem disse que é ela não é melhoria, tá? Vamos ver porquê. Calma, não me xinguem ainda. Melhoria, então, no dicionário, essa palavra significa transição para melhor estado ou condição, melhoramento, benfeitoria, supremacia, melhoria, vantagem, superioridade. Então, será que seria evolução tudo isso? Não, né, gente? Principalmente biológica, que eu já vou falar para vocês. Bom, evolução também não é metamorfose, certo? Em biologia, que é a ciência em questão que nós estamos estudando, né? Metamorfose ou alomorfia, do grego metamorfoses, é uma mudança na forma e na estrutura do corpo, tá, gente? Nos tecidos, órgãos dos seres vivos, de alguns, né? Bem como um crescimento e uma diferenciação dos estados juvenis ou larvares, de muitos animais, como os insetos e anfíbios, até chegarem ao estado adulto, né? Então, isso é metamorfose, isso não é evolução. Então, aqui um exemplo de metamorfose, né? Aqui um exemplo de borboleta. Os insetos e anfíbios, né? Principalmente, eles realizam a metamorfose. Então, aqui um ciclo completo, né? A borboleta adulta, ela vai colocar um ovo, o ovo, então, vai se desenvolver uma larva, a larva se transforma em crisálida, a crisálida, então, se transforma em borboleta, assim, então, se desenvolve uma borboleta adulta e completa aí o ciclo, tá? Então, isso sim é metamorfose, tá? Não necessariamente evolução. Não é a evolução que a gente quer aqui. Tá, então, o que é evolução, gente? Lembrando, né? Que nós estamos falando de biologia, nós estamos atentando ao conceito de evolução biológica. Porque evolução, lá no dicionário, a gente pode ter diferentes significados, tá, pessoal? Então, nós, ó, tem tudo isso de significado para a evolução. E nós estamos atentando, então, para o significado biológico, evolução biológica. O que que quer dizer, então? No dicionário. Processo pelo qual todo o organismo vivo se modifica em uma série de mudanças gradativas, tá? Então, aqui não diz que é crescimento, melhoria, supremacia, não. A palavra-chave de evolução biológica é mudança, tá? Então, uma série de mudanças gradativas. São os seres vivos que se modificam. Ah, tem outra ali embaixo, ó. Aqui é a número oito, né? Que a gente falou agora. E a número nove. É uma teoria também evolucionista biológica de Charles Darwin, naturalista inglês, né? que viveu em 1809 até 1882, que admite a transformação progressiva das espécies por mutação ou seleção natural, que é o darwinismo, certo? Então, nós temos esses dois significados para evolução. Então, evolução. É o processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos. Ó, prestem atenção nessas palavras. Ao longo do tempo. Não é uma transformação isolada numa geraçãozinha lá, tá? Então, são transformações ao longo do tempo, tá, pessoal? E essas transformações, elas vão dar origem a espécies novas, tá? Então, isso é evolução biológica. A evolução biológica, então, é a adaptação das espécies a meios continuamente em mudança, tá? Porque o meio ambiente, o meio onde as espécies elas vivem, elas estão continuamente em mudança. Então, vai sobreviver aquele meio que sofreu a mudança, aqueles que forem melhores, mais adaptados, aquele ambiente novo. E só vai ser mais adaptado aquele ambiente novo quem já teve, então, uma evolução através de mutações, certo? Então, tem tudo isso. Uma coisa vai levando a outra. Essa mudança das espécies nem sempre implica aperfeiçoamento ou melhora. Às vezes, sim. Às vezes, a espécie, o ambiente muda, né? Então, essa evolução, ela vai ou beneficiar, essa mutação, essa nova característica, ela vai ou beneficiar ou também vai prejudicar o indivíduo, né? E muitas vezes, então, vai levar a uma simplificação. Nem sempre a evolução quer dizer que tem um ser vivo que vai melhorando, vai adquirindo características. Muitas vezes, esse indivíduo perde características e ele tem sucesso com essa perda de características. É um exemplo a serpentes, né? Então, ele pode ter sucesso, sim, no ambiente, sendo um organismo totalmente simples, né? Diferente dos organismos complexos. Às vezes, os organismos complexos não dão bem naquele ambiente. E os simples, sim, dão. Aqueles com organismos simplíssimos. Então, isso também é evolução. Outro exemplo, né? Alguns seres vivos subterrâneos, por exemplo, que vivem a sua vida inteira, né? De forma subterrânea. Muitos perdem, né? A visão, né? Então, eles sofrem essa mudança de perda de visão e eles têm sucesso, né? No ambiente subterrâneo. Então, é um exemplo também de simplificação. Desde o século XIX, né? Gente, o termo evolução, ele foi utilizado como referência à evolução, então, biológica. E as mudanças nas características de vida. Sendo referenciado na grande teoria, então, de Charles Darwin, que é chamada, então, de seleção natural, que é simplesmente a base da biologia moderna. Lembrando o que é seleção natural, né? Que é importantíssimo. Seleção natural, então, é uma proposta por Darwin. Ela foi proposta por Darwin na metade do século XIX. Que não implica em alguma forma de melhoria absoluta. Rumo a uma perfeição ideal. Aquele organismo que ele se encaixa perfeitamente. Ele vai evoluir para se encaixar no ambiente. Não, não é essa visão, tá? Rumo a uma perfeição ideal. Mas é meramente o resultado do acúmulo de características, o que, gente? Hereditárias. Lembra que eu falei para vocês prestar atenção e guardar? Ao longo do tempo. Em dado momento da história, nas linhagens. Foram relativamente, então, vantajosas aos seus portadores e em seus respectivos ambientes. O ambiente é superimportante. É o protagonista disso tudo. Ele que vai selecionar as características. Então, aqui é um exemplo dos tentilhões de Galápagos. Que Darwin, ele observou. Então, era uma espécie. São os tentilhões, né? Uma espécie. Só que ele observou que cada ilha tinha as suas características. E cada pássaro, então, que habitava nessa ilha, tinha bicos diferentes. Aí, ele observou que, por exemplo, tinha uma ilha com abundância de insetos. O bico daqueles pássaros, que se alimentavam daqueles insetos, eram bons para pegar os insetos. Em ilhas, por exemplo, que tinham abundância de frutos, os bicos, eles eram bons para pegar os frutos. Então, cada ilha com suas características tinha determinado tipo de bico. Lá, os pássaros, eles tinham determinado tipo de bico para melhorar a sua alimentação. Então, os pássaros com aquele bico que já estavam adaptados a pegar aquele determinado alimento abundante, eram mais frequentes naquela ilha. Olha que legal. O ambiente caminhando junto com a evolução. Então, os pássaros que tinham bicos adaptados para aquele determinado alimento tinham sucesso naquela ilha e tinham maior frequência. Então, ele viu vários tipos de bico nas variadas ilhas de Galápagos. Então, gente, a partir do início do século XX, os estudos bioquímicos fizeram ressaltar as semelhanças estruturais e fisiológicas, da forma como funciona o organismo. dos indivíduos. E todos esses fatos, eles apontam para uma origem comum dos seres vivos atuais, seguida de uma enorme diversificação. Então, aqui, por exemplo, vou voltar um slide. Voltei esse slide daqui. Aqui, um indivíduo, no caso, gerou, houve a diversificação. De um indivíduo surgiram vários outros. Então, tiveram um ancestral comum, esses tentilhões, tiveram um ancestral comum, e esse ancestral comum, então, evoluiu para toda essa diversidade. Por exemplo. Então, isso que apontam os fatos. Certo até aí? Então, tá. Mas, né, não foi sempre assim, tudo bonitinho lá, tudo estudado, com os fatos bioquímicos, fisiológicos, para explicar a origem dessas novas, dessas características, dessas espécies novas. Então, como é que era? Inicialmente, então, as explicações para a origem das espécies da vida foram surgindo ao longo dos séculos, sempre baseadas em princípios religiosos, filosóficos e culturais. Certo? Quando o ser humano começou a dar conta dos seres vivos que os rodeavam, quando o ser humano se ligou que não estava sozinho no planeta Terra, que não era o bababã, o supra-sumo, todo-poderoso do planeta, acho que se ligou, né? Começou a se ligar. Então, tornou-se necessário explicar o aparecimento deles, das outras espécies, né? Bem como o seu próprio aparecimento. Aí começaram a questionar, então, a origem da vida, de onde que vieram os humanos, de onde que vieram os outros animais, começaram a pensar sobre isso. Foi então que surgiram algumas teorias com o objetivo de explicar o surgimento e desenvolvimento das espécies vivas, dos seres vivos que existiam. Então, formaram-se duas teorias, que é muito falado em biologia, que vocês têm que saber, na ponta da língua, que é a biogênese e a biogênese. Na biogênese, a formação, então, dos seres vivos se deu através de coisas inanimadas. Os organismos surgiam, os seres vivos surgiam através de um princípio ativo, de até coisas, objetos, coisas inanimadas, sem vida. Um exemplo é o fixismo. E na biogênese, então, ao contrário, aqui nessa teoria diz que os seres vivos se originaram de outros indivíduos pré-existentes, que já existiam. E aí formaram-se novos indivíduos através de outros antes. Então, na biogênese, nós vemos o evolucionismo. Dentro do evolucionismo, que traz a evolução, temos o lamarquismo, o darwinismo e o neodarwinismo, principalmente. Então, vamos ver um pouquinho da biogênese, o fixismo. Então, a hipótese fixista, ela foi aceita sem discussão até o final do século XVIII. Então, vocês podem pensar assim, como é que podem ter acreditado que os seres vivos vinham de coisas sem vida? Mas isso foi uma hipótese muito aceita até entre os cientistas. Considera que as espécies, então, essa hipótese, considera que as espécies, uma vez surgidas, mantiveram-se inalteradas também ao longo do tempo. Aí surgiu uma espécie, passa o tempo, passa os anos, passa os milhares de anos, a espécie continua a mesma coisa, não muda, fixa. Então, essa é a hipótese fixista. A espécie não muda. Para o fixismo, as espécies surgiram na Terra já adaptadas, aquela ideia de natureza perfeita ao ambiente onde foram criadas, não havendo necessidade de mudança nenhuma. As espécies permaneceriam, então, imutáveis, sem mudança, desde que quando surgia. E nessa hipótese, então, os organismos, eles não vão ter um antepassado comum. O antepassado dele é ele mesmo, é a própria espécie. Não tem antepassados das espécies em comum. Então, essa é a hipótese fixista, espécies fixas. Temos, na teoria da biogênese, pode também ser chamada de geração espontânea. Primeiramente, então, e originalmente, ela foi apresentada por Aristóteles e influenciada por Platão. Então, essa teoria, ela considerava que os seres vivos seriam constantemente formados a partir de matéria não-viva, como eu falei para vocês, como, por exemplo, pó e coisas sujas. Do pó, então, ali surgiu um ser vivo ou de coisas sujas. O médico belga, Van Helmont, que posteriormente foi responsável por grandes experimentos sobre fisiologia vegetal, ele chegou a prescrever uma receita, gente, para a produção espontânea de camundongos em 21 dias. Tu quer um camundongo aí? Eu vou te ensinar como que faz um camundongo. Aí ele explicou na receita. Basta que joga, que tu joga num canto qualquer, uma camisa suja, de preferência, então, com suor, que esse suor seria o princípio ativo, seria a mágica. e também sementes de trigo para que dali a 21 dias fosse constatada a geração espontânea. Então, aquilo ali se transformaria em camundongos. Então, aqui, por exemplo, tem uma brincadeirinha. Um camundonguinho ali falando mamãe, que saudades do trigo. Então, gente, também no século XVI, cientistas de todos os campos do saber acreditavam, por exemplo, que as moscas eram originadas da matéria bruta do lixo. Então, eles acreditavam que o lixo se transformava em moscas. Hoje em dia, a gente sabe que o lixo atrai moscas, mas eles acreditavam que o lixo se transformava em moscas, por exemplo. Essas ideias, então, sobre a biogênese eram aceitas comumente até cerca de três séculos atrás. Ainda no século XIII, havia a crença popular de que certas árvores costeiras originavam gansos. Olha que legal, até parecido, olha só o pescocinho do ganso. Então, eles acreditavam que esse tipo de árvore originava também ganso. aí chegou o Francesco Reddi, o físico italiano, que é conhecido pela sua experiência realizada em 1668, que se considera um dos primeiros passos para a refutação da biogênese. Porque tinha algumas pessoas que achavam que isso não tinha nada a ver, mas eles não conseguiam provar. Então, chegou lá o Francesco Reddi, e aí ele conseguiu colocar uma sementinha de dúvida no pessoal. Então, para ele, a vida só se origina de outra forma pré-existente, e não de um princípio ativo que, segundo Aristóteles, poderia ser um objeto inanimado, do nada. Então, as experiências do italiano, e também depois do Louis Pasteur, sepultaram definitivamente a teoria da abiogênese. Certo, gente? Então, vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho. o experimento que o Reddi fez para provar. Um experimento simplicíssimo que ele conseguiu provar, então, a teoria da biogênese. Pelo menos, dar um pontapé inicial. Então, ele pegou alguns frascos, claro que eu peguei só três, mas ele deve ter pegado vários, e ele colocava alguns cadáveres de ratos, de bichos, ali, cadáveres. E aí, nesses frascos. Por exemplo, um frasco, ele tampava bem, muito bem, outro frasco, ele deixava aberto, e outro frasco, ele deixava entrando um arzinho, assim, sabe? Tipo, um gás por cima. Então, ele observava. Gente, o que vocês acham? Qual que vai ter larva? Mais larva? Se eu deixar aqui três dias, uma semana, eu volto aqui, qual que vai ter larva? E vai ter moscas? No aberto, né? Nesse daqui, ele observou também, gente, que as moscas, elas ficavam rodeando aqui por cima, não conseguiam entrar, elas eram atraídas pelo cheiro da carne, e elas depositavam os ovinhos, né? Aqui, depois as larvas, elas ficavam aqui, sendo atraídas pela carne, né? Podre. E ele observou também que dentro do frasco fechadíssimo, não existia larva, não existia mosca, não existia nada. Então, se o princípio ativo fosse verdadeiro, realmente, se a vida, as moscas surgiam, se a carne se transformava em mosca, tinha que ter mosca aqui dentro. Então, com esse experimento muito simples, ele provou que precisa de um ser vivo para gerar outro ser vivo. Nesse caso, aqui tinha larvas e tinha moscas novinhas sendo ali desenvolvidas na carne, no cadáver podre, no caso dele, lá, na época. Certo? Então, esse experimento começou, deu um pontapé inicial na teoria da biogênese. Gente, eu vou passar aqui para vocês uma questão do Enem, que não vai dar tempo, gente, eu me empolguei no falar, não vai dar tempo de passar tudo direitinho, então aqui uma representação das teorias, o fixismo, uma espécie gera outra, não tem muita mudança, na verdade, não tem nada de mudança, e aqui o evolucionismo, uma espécie para gerar várias outras, através, ao longo do tempo. Gente, eu prometo para vocês que na aula, na próxima aula, então a gente vai falar bastante sobre evolução, umas quatro aulas sobre evolução, eu vou colocar mais questões do Enem. Eu vou falar só essa aqui curtinha para ver se vocês entenderam, é um treinamento. Em biologia, a evolução pode ser definida como? Eu chamo de questão de treinamento, a questão do Enem eu passo na próxima aula. Então, o que a evolução é em biologia? Exclusivamente a alteração da fisionomia de ser vivo, letra A. Letra B, modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo? Vamos pensando aí, agora eu não vou dar dica, vamos pensando. C, desenvolvimento das espécies em ambientes inóspitos. Letra D, transformação da composição química de um ser vivo? O que vocês acham? Quem achou, achou certo a letra D. A modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula, espero de coração que vocês tenham gostado da aula, estamos aqui para ajudar vocês. Um beijão e um forte abraço, tá, gente? Tchau! Tchau! Tchau!